Música 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 Saki Assiguiso à la guitarra Rafa Alia Moura Vaz Xavier Belen ao Piano Muito obrigado Muito obrigado Foi muito bom Vamos ver... Vamos ver quando? Ou? Vamos ver quando? Vamos ver o 15.50 ao New Morning Para a sautinha de Monal e-Borque Com esses dois lá, em todo caso Fire! 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 Secapo Tony Mondial Fire! Fire! Fire!